Não tente me enganar, veja em seu olhar que já não existe Aquele mesmo amor que nunca esperou acabar tão triste Então tente me dizer palavras que eu já não acredito Eu posso compreender o que restou de um amor que foi tão bonito Eu fiz daquele amor o meu sonho maior, minha razão de tudo Foi pouco que restou, de tanto que existiu, recordações e nada mais O que restou, recordações e nada mais Não, não vá me dizer palavras que venham me fazer chorar depois Eu sei que vou viver por muito tempo ainda Nas lembranças de nós dois Eu fiz daquele amor o meu sonho maior, minha razão de tudo Foi pouco que restou, de tanto que existiu, recordações e nada mais Eu fiz daquele amor o meu sonho maior, minha razão de tudo Foi pouco que restou, de tanto que existiu, recordações e nada mais O que restou, recordações e nada mais O que restou, recordações e nada mais E nada mais O que restou, recordações e nada mais